O cubarão é do caralho, velho, tô sério, pra mim é o melhor que tem hoje, né? GoPro, começaram a gravar. Então fala galera, mais um vídeo pro canal Discovery Cyborg e a máquina da natureza. E no vídeo de hoje eu estou na Represa de Três Marias, nos preparando pro torneio amanhã no Ilha Fiste. E a gente tá com o Cadu aí, da Fazenda Bom Jardim. E o meu amigão aqui, ó, fala aí com o pessoal, Junior Estrada, dono da Jumelo, beleza? Hoje ele tá me ajudando a visualizar alguns peixes. Achou? Peixe bom. Tamo com um visual ali? Peixe bom. A gente tá vendo muito peixe já hoje, galera, então acho que vai ser um vídeo muito top, tá? E olha lá quem tá vindo também, ó. Então quem já tá aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações e muita ação de peixe. Tem tempo pra esse não, velho. Aí você é peixe, ó. Eu errei feio, eu remesso. Vou pegar. Eu errei só isso. Aham. Grande? Não. O cubarão é do caralho, velho. Pra mim o melhor que tem hoje, né? Ó, vizinho que gatou. GoPro, começaram a gravar. Papai pesca demais, velho. Não tem como. Ande. O macaco pegou um peixe. Peraí que eu vou filmar você, velho. Filma aí o desastre daí. Isso que ele ir embora, o peixe ir embora. Foi embora? Foi, hein? Ah, é possível. Caralho. Mas aí, Cadu, eu não consigo, velho. Tipo assim, eu começo a assistir o primeiro estouro do cara em dois minutos. Falando, não dá, velho. Não dá jeito, velho. Aí se não for um negócio que eu gosto muito, que eu pesca e morra. Aí é o negócio que eu mais gosto. Se ele ir lá no Texas, não, não, mano. Eu peguei o caralho, velho. Peixe voltou à estrada. Vê, você já furou um. Você viu como é que tá a dificuldade pra furar um aí, hein? Voltou a pe... O outro subiu nele. Trinta vezes mais difícil. O outro veio? Não, vamos embora. Vamos achar outro. Não, é. Pode ir. Ele vai, tipo assim, cara. Vamos ficar aqui um tempão tentando pegar esse tipo ali. E ele... Pode ser que ele vá pegar, entendeu? Não, não tô falando nada. Pode ir embora, hein? De verdade, eu sei quem são. Ô, papai pesca demais. Ô, estrada. Porra, meu. Dificilmente vai voltar. Dificilmente. Porra, é o mesmo peixe até, velho. Dificilmente com o pobre mortal. Porra, meu. A máquina acabou de engatar um assunto. Pesca demais. É braçaria soltando o braço o dia inteiro, velho. Esse é o quê? Não tem puçando. Não tem puçando. Não tem? Aqui é primitivo. Olha como é que tira o peixe d'água. Olha quando não é torneio. Como é que a gente faz? Não. Olha que peixe bonito. E eu tô achando que eu tô filmando e ele tá na foto. Ah, mentira, velho. Vai, vou jogar ele na água. Se você filmar aí que ele tá muito bem pego. Vai. Pronto. Aí, galera. Macacão em ação. Pegando o casalzinho aí. O outro escapou e esse aqui ficou. Aí, na Kizu. É só jogar na cara, não tem jeito. E quando não é torneio, olha como é que a gente fica confiante, ó. Não. Sem passar água nem nada. Aí, que peixe bonito. Bom, um catezinho aqui, ó. Aí, que bonitão. É muita ação de peixe. Tá acontecendo, galera. O que vai pra lá? Olha, esse aqui é uma areia amarela, ó. Filhoteiro, né? Cadê? Cadê? Coi, ano, ali, só. Aqui? Uma amarela, ó. Eu já vi, ó. Quase que eu saí. É o meu, é o ninho, é um filhoteiro, né? É? Filhoteiro. Manchinha aqui, ó. Oh, isca. Nadou... Nossa! É nadou errado. Oh, vagabunda. Tem que salvar o lado, naquela hora de ter pegado. Tem que salvar o bicho. Tcham! 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 Nossa Senhora Estrada! Isso aí, galera! Mique! Machucação! Hã? Tecnique! Tem nada de o queixo tamanhoso! Na Tecnique! Forte, tá doido? Tá! E? Ó! É a máquina da natureza! Guia meteu mão na linha! Aí, ó! Guia, velho, pôde! Se é amarelo, pôde, velho! Se é amarelo, pôde! Peixe bom! Amarelo! Aí! É muita ação de peixe! Guia, velho, é ruim! Aí, galera! Peguei mais um peixe bom, velho! E o guia agora foi o Estrada! Estrada como o guia... Bonito, velho! Joguei na filhoteira aí, ó! Olha que peixão, galera! Nada! Cadu tá arregaçando também, velho! Muito bom, pessoal! E olha aqui, ó! Olha como que tá! Tá feio! Amanhã a gente pode ter um dia bem conturbado aí! Aqui ainda tá bonito, mas pra lá, meu amigo! Feiura! Vai! Pessoal, o Estrada agora aprendeu a mexer com o celular, né? Tá filmando, sai mais um peixe bonito, fazer a soltura sempre, né? Aí, ó! Vamos preservar, né, pessoal! Mas chegou muito em cima! Quarentinho, é isso! Não, velho! Ele só... Isso! É muita ação de peixe! Isso, galera! Aí sim, Israel! Pô, nós tá pescando bem hoje, velho! Olha aí, ó! A cotinha tá fechada! Caramba, velho! Show! Espetáculo! O pessoal trabalha muito bem aqui, velho! Os caras veem mesmo! Nossa! O Passaguá humano! Olha aí! Não passa esse cara! A mão do cara também! O peixe deve falar assim, Jesus... Ah, dá medo, né? É uma mão bem imponente, velho! Se a mão é assim, imagina... Todo mundo comenta! Vai falar que não, velho! Deve ser um pé de mesa! Certeza, velho! Deve ser um xedão! Posso soltar aí? É muita ação de peixe! Mais um, hein? Vai lá ficar com seus filhos! Show, galera! Muito bom! Nossa! Nossa senhora! A máquina engatou! Ua! GoPro, começaram a gravar! Deixou um, viu, Israel? Tá acontecendo, galera? Tá aí sim, Israel! Olha lá, ó! Ua! É a pena! Aí, ó! O macho tá aí! Vamos pegar ele? E aí, Israel? O que tá acontecendo, né, velho? Fazendo com o jardim? O macho é um pouquinho mais... Tem que achar ele, né, velho? Ele é grande mesmo! Não, ele é grande! Só que eu acho que ele não tá aí! É, ele saiu fora! Ele não entrou de novo! O azul tá saindo fora, né? Que porra! Estão tudo no futebol! Ai, velho! Mas eu vou chegar em cima dessa peça! Espera aí! Cai, né? Eu quero entrar aqui! Pode faltar ele! Tira a foto aí! Dá pra fazer uma foto legal? Esse peixe é bonito! Dá! Tem que tirar, pô! Estrada, estrada do céu! Galera, olha que lindo detalhe desse peixe, velho! Azulzinho! Muito bonito! E é muita ação de peixe! Ih! Anda lá, olha que boa! Tem que tirar o que grande ali! Peixe tratado é só isso, cara! Peixe fechou é só isso! A poeira dele lá! Sujeira da água dele lá! Aí, ó! Viu? Eu não tô vendo, é ele! Acabou a minha isca aí, ó! Cadê, senhor? Você viu que eu fez na água assim, só pra eu tacar sua isca? Ele tá aqui assim, aqui, ó! Tá debaixo da minha isca! Você tá vendo ele? Tô vendo só, ó lá! Debaixo da minha isca! Só assondo, ele não pega nem fudendo! É amarelo também! É? É amarelo, é um peixe pequeno, né? Grande, né? Estrada, estrada! Não tô vendo nada, não! Eu tô fazendo um trem, que pequeno! Não sei não! Eu vi que a água sujou, mas pode ser a Kizu também, ela dá uma... E ele rebojou na sua isca, pô! Eu acho que ele tá ali, ó lá, ó! Tá ali, ó! Ah! Pegou? Fia da mãe, velho! Cadê o outro, filho da puta, vem! É azul, amarelo? Aí, tá vendo? Ah, não! De boa, velho! Tudo bem! Olha o tamanho do que você pegou! Olha o estrado aí, ó! Um gato mais um milenário ali! Um dos primeiros que teve! Bom, aí! Peixe bom, velho! Cinquentinha! Cinquentinha! É a fêmea, né? É a fêmea! Cara, o peixe tem que ir com a guelva pra fora, gente! Tem que ir com a guelva estourada, cara! Talvez ele deve ter pegado ele! O macho tá ali, então, mano! O macho tá pra caralho! Bom, prazer! Bora! Tá indo rapidinho, que até caguei o estourado! Não foi você que estourou agora, não, né? Não sei, velho! Trem sangrando agora! Não sei, cara, porque aí você não tava na garganta de outro! Mas pelo jeito foi embora! Foi! Na hora que eu vi essa cena aí, eu arrimei aqui, viu? Uai, o macho sempre é maior! Oi, que isso! Deu uma batidinha! Eu tô vendo até que tinha um batidinho! Ah, tava ali, ó! Uai, que isso! Goedeiro, hein? Abortei o mesmo! Tinha, tava aqui, ó! A machinha aí, ó! Ele aí, ó! Ele aí, ó! É, ele mesmo, ó! E é bom, hein, velho! É ele mesmo, ó! Esse foi mérito seu, porque agora eu tô com o visual ruim, velho! O senhor manda ensino a filhoteia sem querer! Ô, ô, Estrada, você não fez um trem desse, não, né, velho? Ô, mano, o que que é isso, velho? O bagulho tá esquisito, ô, se porra! Ele ri, velho! Ele ri, dá uns tosse... Peguei! Sendo! Ah! Tá de sacanagem, velho! Nossa Senhora! Filmei, velho! Tô filmando, ó, no GoPro! Puta que o pariu aí, não! Tadinho, só! Achei que você tinha engatado, velho! Foi embora! Ô, jurei que era, filho! Ah, velho, mas ó, você hoje tá filhoteiro, tá nesse rumo aqui, ó! O barco já saiu, só ficou pra trás! Então, fala, galera! Olha onde a gente veio encerrar esse vídeo! Eu tava lá em Três Marias e agora eu tô aqui em casa! E eu falei que esse ano os vídeos teriam uma abordagem diferente! Porque vocês que estão aqui no YouTube não querem só ver a pessoa pegando peixe! Vocês querem ter uma dica valiosa, alguma sugestão que vá te ajudar também a pegar os peixes, né? Então, hoje eu fiz a seleção das iscas que me ajudaram tanto no torneio quanto na preparação do torneio pra gente fazer essas capturas e agora eu vou mostrar pra vocês uma por uma e qual situação que você vai estar usando ela! Então, galera, eu tenho uma loja de pesca, é o meu escritório aqui, eu envio pro Brasil inteiro! Embora poucas coisas, porém muito bem direcionadas, escolhidas a dedo, beleza? Tanto vara, carretilha, molinete, isca, linha, tem bastante coisa aí, estojo! Então, o que vocês precisarem, pode chamar! E agora eu vou mostrar uma bosta! Mentira! Galera, eu vou mostrar qual situação, beleza? Você vai usar cada uma dessas iscas, que foram as iscas que me ajudaram nesses dias, beleza? Tem disponível bastante aqui na loja pra quem precisar, eu posso vender esse kit pronto aqui, dá até um desconto pra vocês! Então agora vamos a uma a uma, beleza? A Kizu é a isca que vocês viram predominando no vídeo, judiando mesmo, botando pra atorar nos peixes! A Kizu é uma isca Sink, quando você pesca no visual, é importante ter uma isca Sink, uma isca de 3 garates que desce rapidamente em cima da filhoteira, tá? E você vai alternar o trabalho, fazer um trabalho mais rápido, um trabalho lento e deixar ela cair na cara do peixe! Foi assim que eu grudei muito os peixes! A Savage é uma isca de nada errático, que pode ajudar muito na pesca do Tucunaré, principalmente amarelo, beleza? A 85, jogar a próxima maliceira aos pau, né? Nesse vídeo o Júnior Estrada usou a Top Gun, eu gosto muito da Top Gun, só que ele usou a verde! Prato Tucunaré, eu já prefiro essa, mas vai do gosto do pescador, né? As Lirou Júnior, em 3 tamanhos, tem de 6 gramas, 10 gramas, 15 gramas, é um Spin Tail isso aqui, que, mano, bate e fica! Tá, isso aqui é chocolate Tucunaré! Jig, eu usei o Jig do Pitoco, o Jig Minow, de 17 gramas, que desce rápido e o rosa regaçou, peguei demais! Um Streamer é bom ter também, caso o peixe tá dentro do mato, você raspa, sabe? Você pesca na riscadinha que fala, você joga o Streamer dentro do mato e puxa rápido, quase que na superfície! Aí você vai ver a onda do Tucunaré, a hora que você ver a onda, você larga o Streamer, ele vai bater! E um Popper pequeno, a gente tem a McPop aqui, que é o Popper que eu assino lá do Hugo, tá? Fantástico esse Popper! Então só com isso aqui, galera, vocês regaçam em 3 Marias! Lógico que dá pra fazer um material bem mais completo, mas isso aqui é o básico, o arroz com feijão tá aqui na mesa e barato! Então quem ficou até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações e muita ação de peixe! O link da loja é lá no Insta, eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no... como é que é? Legenda? Como é que fala, véi? É aí, ó, tá aí, ó, na descrição do vídeo, então acompanha aí e muita ação de peixe! Tá acontecendo! Aquele dourado ali, meu amigo, aquilo ali tem história, tá? Aquele dourado ali, meu amigo, aquilo ali tem história, tá?